Zon... Park Nossa Tô com fogo Cara, tô com fogo, meu Eu entrei com fogo Eu entrei com fogo, nossa Tomei bugado Eu buguei totalmente aqui agora há pouco Aeee Aeee Você viu os vídeos que ela tem Só que ela tem exposto É 1900 Opa, opa Aeee Sou muito camper Aeee Aeee Nossa, tô muito ruim Não sei porque eu fiorei de uma hora pra outra Né Antes eu ficava em segundo ou terceiro É uma questão de costume, né Quando você tá com a mão no mouse já por muito tempo Você já tá bem acostumado Agora, quando você acorda de manhã Quando você joga, você não consegue Porque assim, tá acostumado Com a mão Tem que estar acostumado por um tempinho Jogar umas duas partidas aí, sua mão fica Boa pra jogar Oh É É Você foi bom jogar One Day Chamber O quê? Vou jogar One Day Chamber É, One Day Chamber ela tá legal Mas eu acho que é a Bionda que... A Bionda que... Não existe muita Bionda que tem Opa Opa Meu Deus Me matou Opa Aí E aí É É É Eu queria usar Minecraft Meu Deus! Mateus, vamos trocar de contas? Por que? Vamos trocar de contas? Ahn, olha cara... Por que você quer trocar de contas? Não é que a minha conta sabe, ela... Não posso ter nunca de hoje não. Bota, cara, conta. A minha senha veio que... Ah, pera. Tá bom, você me matou. Ahn, deixa eu... Depois eu te passo minha senha, sabe? Não, eu preciso, cara. Eu tô falando. Eu nem tenho conta de hoje não. Nem eu, a minha conta é pirata, né? Eu entrei ano passado ainda bem, né? Por quê? Porque esse ano eles fecharam o cadastro pra pirata. Nossa, tô tendo... Cara, o PVP aqui é muito lixo. Não, não acho lixo. O PVP daqui? Não, não acho tão lixo. Um potinho de água? Melhor que sopa. Não. Não, mas tipo... Eu não gosto de PVP nem que tem algum tipo de cura, tipo massa dourada, essas coisas aí. Por quê? Porque eu acho meio que estranho. Você bate umas 10 mil vezes no cara e o cara recupera toda a vida de novo. Mas, cara... PVP de... Se você tiver esse sopa, eu acho meio que sem graça, porque não vai ter tanta som. Eu... Eu gosto de PVP aquele lá, tipo, puro mesmo. Sem massa dourada, sem sopa, entendeu? Cara, eu já... Eu gosto de PVP. Ah, então você gosta de PVP. Não quer esse com mina, né? Sem número. O Meg Skywars é legal também, né? Ou às vezes eu uso o Squidcraft pra esperar o Meg Skywars abrir. Cara, eu queria jogar com o primeiro no Run. Se o player... Se o player... Se o player é um... Não sei definir. Ah... Já... ... Ah... O Dr. já deu. GG já. GG, já. 26. Nossa! Só fez 15. Nossa! Quem empatado foi o Edu? Ah, ótimo. Nossa, muito bom. O B, é um botão de One Day Changer ou não? E aí? Oi! Ah, One Day Changer é legal também. Vocês gostam de Sky Wars? Ou Max de Sky Wars? Ah, Sky Wars eu não curto muito, eu gosto de Max de Sky Wars. Ok, ok. Gostei da hora.